Música Música Luna, no me abandones más Música Se acabó el paseo, nos vamos a casita Vamos Música No cabe duda De que a mi perrita Le encantó su cama Y duerme bien rico ¿Verdad mi amor? Que rico mi cielo Que rico mi amor Música Música Suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy y mañana siempre hasta el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que esto es muy normal Acostumbrar Tú estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Y si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas Vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas Por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber De hecho llorar ¡Mira quién está ahí! Comida, 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 comida ¡Mira, comida, 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 comida! Ampte, comida, 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 comida Estamos aqui em um parque que já se tornou o favorito de Pisa. Estamos passeando, está um pouco nublado, mas estamos muito contentas de andar por aqui. Apenas de palco às vezes, eia a gente fica ruim de comer, eia os exageros. E se todos que, quando você deve fazer com a palco, você dá uma conversa para a palco. A gente acha que não se trata mais, mas esses passos devem ser fof. Se você gostou disso, não há pouco tempo, não se precisamos de carrosse. Não, 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 não. 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 Não, não.